Fala galera, não é uma boa? Chegamos aí com o 5M agora, tô com o GT86 aqui, muito top Já dei uma customizada nele aqui, tá bem legal Deixei com o body kit bem bacana mesmo Tentei deixar ele mais limpo possível E dar uma, vamos dizer assim, valorizada em alguns detalhes, né? Aí, ó, dá uma olhadinha só A parte que eu mais gostei dele aqui foi a traseira, né? Prefiri deixar ele cinza mesmo, apesar dele ser um carro versátil pra várias cores, né? Eu prefiro deixar assim, cara, e eu gostei demais, 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 demais Dessa fita aqui na frente, tá ligado? Ficou muito legal, deu um destaque bonitasse pro carro Então ao invés de fazer drift pelos circuitos Eu vou fazer drift pela cidade mesmo Porque é onde eu gosto de fazer, tá ligado? Onde eu tenho mais liberdade de fazer E onde tem menos pessoas mexendo o saco pra poder me atrapalhar no drift Então tô aqui, pessoal Eu tô preferindo fazer por esse meio Meu Deus do céu, mano Deixa eu só arrumar esse carro aqui, né? Porque enfim, a gente pega um carro bonitão pra poder se destruir assim, é fogo, né? Tem que o God, pronto Nada vai mais estragar esse carro aqui, pronto Só o máximo arranhar, né? Que God É... Eu gosto de até onde ir Vai lá Olha lá E eu acho agradável Mas lá em cima, lá no morro, lá no observatório, velho Tá cheio de gente treinando lá, né? Até podia ficar lá Mas só que aquela coisa, mano Servidor de gringo, velho É um saco, mano Ele é muito chato, velho Chora por qualquer coisa Os caras batem no teu carro direto Tá ligado? Aí tu não pode falar nada Aí na hora que o cara Na hora que você sem querer Arranhou a pintura do maluco Porque o cara deu uma freadona do lado na tua frente É nem por erro teu Porque o cara foi com tudo na tua frente O maluco, velho Te xinga Fica puto Depois vocês bosta gringo aí Ficam falando que o BR É o pior dos servidores, tá ligado? O caramba, mano O caramba Eu nunca achei Nunca achei que Eu fosse gostar tanto de jogar com o BR, mano Na moral Nunca achei, velho Nunca achei Isso aqui é o mais louco de tudo A cara que se lasca esse povo Sério mesmo E... Putz, velho Tô passando uma raiva também, galera Pra poder fazer drift aqui no 5M Vocês não tem noção, velho Vocês não tem noção De como eu tô irritado De jogar drift no 5M Porque tá dando muito gargalo Ô, caramba Tá dando muito gargalo Tá travando muito, velho Até eu instalar o meu 5M aqui Eu não tinha nenhum problema com o meu PC Nenhum Jogava GTA 5 online Como vocês veem, perfeitamente Aí resolvi instalar o 5M de novo meu PC O que aconteceu? Tendo essas travadas aí Que vocês estão vendo, mano Disco fica 100% Tipo, ó Zoadaço, velho Zoadaço Eu vou desistalar o 5M do meu computador, galera Desculpa aí quem gosta muito de 5M Tá ligado? Pode até ser minha memória Pode ser até qualquer outra coisa Mas na moral, velho Eu não investi caro Pra poder ficar travando o meu PC, não, velho Com o 5M que trava muito É muito legal, tá ligado? Mas puta merda, mano Lidar com um gringo chato Que fica arregaçando contigo Te xingando E já tem os travamentos, velho Aí, meu amigo É onde a gente percebe Que não é a nossa casa, velho A nossa casa é jogar o GTAzinho Originalzinho Certinho Lembra da raça Como a gente sempre fez Tá ligado? Ó, muito divertido Ó, jogabilidade Muito divertido 5M Muito legal Com certeza Eu vou sentir falta disso Olha aquela parada, né, mano A gente joga o troço Porque Tem que ter prazer Não dá pra gente Pode ficar se forçando também, não Tá ligado? Tava pensando em uma frase Pra galera que Curte o 5M E tudo mais É, mano Eu não tô me divertindo, velho Tem que tá pra todo mundo Tá ligado? Ó lá Ó, ó Ó, quer ver assim Olha lá É um mani de Eva Né, um Mustafa Sai daqui com esse deluxe Por favor Ó lá Tá vendo? Galera Nesse servidor Os donos Eles podem Estão Como muita gente já sabe Os caras podem Colocar o carro Que quiser aqui dentro Pra poder Os jogadores Pegarem e brincar Tá ligado? Pode pegar o carro Que quiser Tá bom? Pode pegar o carro Que quiser Por quê? Tá disponível, velho É só você baixar Tá ligado? Aí os caras Só querem que você Jogue com os Adon Car Adon Car é o quê? São os carros Que são modificados Os carros Que não existem No jogo Que nem esse GT Muito bem aqui Tá ligado? Aí sim Você pode jogar Com esses carros aqui Ah, agora Com os carros Originais do jogo O nego te critica Muito, velho Como se fosse a coisa Mais errada do mundo Os carros Ou seja Os carros Usam a plataforma Toda modificada E você não pode Usar os carros Originais do jogo O dedo Ficar o problema dele Né É um carro Que atira Tá ligado? Mas se o carro Tá disponível Pra poder atirar É porque pode Tá certo? Destruir os outros Não, é coisa De mudão Isso aí É coisa mais rara Mas é aquela coisa Não deixou disponível Cara Os caras Tem que ser mais velosos Pelo servidor deles Tem que começar A colocar Começa a bloquear Certos carros Tá ligado? Ó E nego Vive sendo quicado Daqui Cara É muito chato Eu já fui ficado Esse servidor Mano Porque tinha um Bosta de um staff No meio da pista Velho No meio da pista Esse foi o motivo Que eu demorei Pra trazer Fazendo O cara tava no meio da pista Fazendo O drill Ou faz Levit não Um boneco parado Sem fazer absolutamente nada Aí na hora que eu precisei Do espaço da pista Todo mundo tava Todo mundo tava Desviando do cara Eu pensei Ah, porra esse cara Pra fora Fiquei pensando Ninguém Desviava o cara Aí na hora que eu empurrei O cara O cara se mexeu Na mesma hora Começou a correr Eu pensei Ué, que diabo Tá acontecendo Agora o cara Resolveu se mexer Ele tava assistindo Fazia nada Aí o staff Falou Que eu ia ser quicado Aí eu fui Que em casa Eu falei Ah, o staff Aquilo ali Se eu soubesse Eu tinha Atropelado pelo menos Três vezes Né, porque Pô O babaca Tá no servidor De drift Tá, saco Tipo O drift É um outro Pensamento Cara Não é pra criança Idiota Que não tem raciocínio Tá ligado Aí, pô Beleza Fui quicado Ok Aí eu falei Eu vou voltar Porque eu não fui banheiro Fui quicado Eu voltei Aí funcionou Ok Depois que eu voltei Aí eu falei Eu vou testar meus carros Aqui na moral Não vou ficar na pista não Vou ficar mais pro canchinho Aqui Fazer minha sura E no carro Aqui pra me divertir Esperar esse servidor Babaca Sair Não vai ser vindo Não, o staff Aí o cara Ficou lá Um tempão Aí eu achei Um hot loader Tá ligado Só que com aquele monte De lixo na caçamba Tá ligado Que a gente sabe Que tem como modificar E tirar aquele lixo todo Aí eu botei o hot loader Pra poder mexer Só que eu não me preocupei Por enquanto com lixo Eu me preocupei Em ter que modificar Primeiro carro Ver quais eram as customizações Que eu tinha disponíveis Aí beleza Depois de ter verificado Tudo com o carro Pra ver as possibilidades Que eu tinha com o carro O cara O mesmo staff Que me quicou Chegou perto do meu carro Voando Com uma arma na mão Porque ele é o único Que pode ficar com uma arma na mão Que é ridículo Então o cara desfilava Com a arma na frente De todo mundo Pra poder tirar onda Mostrar que era o staff O único cara Que tinha arma No servidor Me obedeça Ou seja O cara todo O cara se impunha Direto Dentro do servidor Aí tu fica meio Tipo aquela coisa Nossa Que cara ridículo Todo capatazinho Aí o maluco Chega perto em mim E fala Deixa eu ver o seu carro Para o seu carro Não anda com ele não Que eu quero ver ele aqui Agora E ele mandava Todo mundo parar Na frente dele Mano O pit stop Ficava parado Como se fosse uma blitz Todo mundo alinhado Esperando Vai tomar no cu Que você me deu Uma exclusão Aí esse Velocity É o tal do Velocity Velocity Drift Service Que se chama E mano Eu não sei Quem que chama Esses staff idiotas Na moral Não sei quais seus critérios Não sei qual o esforço Que o cara tem De criar um puta Servidor bacana Pra poder chamar Os staff ridículos Desse Aí enfim Aí o cara foi E começou a olhar É o meu carro Aí de repente Apareceu uma mensagenzinha Vermelha Em cima do mapa No minimapa ali Né Esse carro Esse carro Foi bloqueado Pra você Aí o que? Aí eu fui tentar Responder outro carro Pra mim Não deu Velho Não deu Aí mano Tipo Fique tão revoltado Mas tão revoltado Velho Aí o tipo Como eu não conheço Muito bem O GTA V Online Eu não costumo Fazer uma mudada Fora de drift Aí eu tentei Apertar os botões Que eu precisava Pra poder fazer Respaw Sabe Tipo Algum botão Que eu apertei Eu só sei que se algum botão Que eu apertei Depois que eu fiquei bolado Eu sei que ele Deu um socão Na cara do staff Nossa mano Aí o bicho começou A me dar muito de tiro Tá ligado Aí eu não Quando acontecia nada Com meu boneco Eu fiquei olhando assim Falei mano Que ridículo Esse staff Ele tem uma arma Pra poder tipo Atirar nos outros É porque a arma Que tem essa finalidade Enfim E o cara Não tá conseguindo Me matar O que bosta De staff É esse mano Aí eu falei Ah mano Quer saber Tá ridículo Isso aqui Eu fui saída Do servidor mano Mas por que que eu insisti No Velocity De novo pessoal Porque praticamente Todos os servidores Estão dessa forma Cara Vocês podem até me falar Ah não Tem servidor Que tá bacana Tá melhor mano Já passei por vários servidores Eu não vi nenhum Melhor que o outro Eu vi que é tudo No mesmo nível Só o molequinho Fazendo besteira Só o staff Sendo ridículo Só o staff Sendo ridículo Ó meu Deus Eu tô mandando Bem na direita Aqui E cara Eu não sei Mais onde Até onde vai chegar Eu faz bem Com isso Então eu confesso Pra vocês Que eu tô muito Desanimado Eu tô esperando Por um servidor Aí No qual Não posso revelar Estão querendo Me abrir um aberto Os staffs Do servidor Tá ligado Pra poder ver Como é que vai ser Pra poder trazer Novas possibilidades Pra vocês Entendeu E cara Vai vir com um conceito Bacana Bem diferenciado Não é qualquer um Que vai entrar Então já por aí Já tô mais animadinho Sabe Pra poder Receber O servidor Dos caras Aqui no canal Então vamos ver Vamos fazer o teste beta Vamos trazer os experimentos Bacanas E daí A gente consegue Tirar uma ideia legal Se a gente Continuar trazendo Do canal Se a gente Desinstala de vez O 5M Fala abraço Tá ligado A gente precisa fazer Alguma coisa Pra poder mudar Tá ligado Mas é aquela coisa Né mano Ó E nos outros servidores Que eu jogava Não dava esse tanto De travamento Só nesse Velocity Que eu tô tendo Um problema De travamento Aqui faz meu computador Parecer um bicho Deixa eu ver se eu consigo Fazer uma entrada reversa Com esse tanto De travamento Que eu tô tendo aqui Olha lá E o feedback Tá escrito ali Qualquer experiência Com o servidor Por favor Dê o feedback Pra gente Tá ligado Aí você vai lá Denuncia Nego não te responde Tá ligado Ah pã merda Eu tô aqui Fazendo um drift Porque putz mano Muita gente gosta Tá ligado Eu também gosto Desilito Fazendo Mas pô Tá baixando Um desânimo Tão grande Cara Saber que tem Tanto servidor Incompetente Né Pra mim O que dá Esse tanto De travamento No GTA No 5M É justamente A possibilidade Das pessoas Usarem os mods Do próprio servidor Pra poder Conseguir se deslocar Pra poder Trocar de carro Direto Modificar direto Então toda vez É tipo É uma É uma renderização nova Obrigado Ou você tem um PC Muito forte Pra poder dar conta Dessa galera Que não consegue Se decidir Pro carro Ou tu não joga É um lance Esse assim Ó Ó O cara Foi só foi Só foi o cara Chegar mais perto Daqui O PC Começou Da Desse stuttering Tá ligado Estravamento Então tem que Não sair de perto Maluco Pra poder ver Se meu PC Melhor de novo E antes não era assim Qualquer outro servidor Que eu fizesse Isso aqui Galera Não era desse jeito Isso aqui é coisa Também do servidor Carrega mó Pra caramba As coisas O cara faz Alguma cargada Isso Ou deixa Alguma cargada Bom pessoal Então isso aí Espero que você tenha gostado Bastante Ou não Porque enfim Mais que pau da vida Do que propriamente Tentando fazer Uma gameplay Mais agradável Porque bicho É só mais uma Só pra poder Você saber Aí Minha dificuldade Pra gravar No 5M Porque no GTA 5 Online Originalzinho Não tem esses travamentos Não existe Não existe Não existe Beleza? Então é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima E é isso aí galera Finalmente consegui Chegar no modo online Do Forza Horizon 3 Só que como eu já sabia A minha memória Não é boa o suficiente A memória do meu computador Tá muito ruim Então o que acontece pessoal Eu tô fazendo anúncio aqui De canais que estão precisando Começar a dar um crescimento Então eu tô fazendo Uma negociação bacana Pra poder conseguir inserir Dentro dos meus vídeos Como propaganda Beleza? Então quem tiver um canal aí Um amigo Quem quiser Entrar em contato comigo É só entrar em contato Por butui Parcor Arroba gmail Ponto com Que lá a gente acerta Tudo bacaninha Vai ficar bem legal Beleza? E é isso aí galera Vale E é isso aí E é isso aí